Alô, alô? Todo mundo me escuta? Legal. Bem-vindas e bem-vindos. Welcome. Essa é a Linux Developer Conference, segunda edição. A gente está muito feliz desse evento estar acontecendo. Segunda vez, primeiro ano passado, a gente tinha umas 100 pessoas. A gente está muito impressionado. Esse ano, no site de registro, a gente conseguiu ter 218 pessoas registradas. A gente praticamente dobrou o tamanho da conferência. Isso é muito significativo para a gente. A gente está muito feliz. A comunidade está vindo, está participando. É muito interessante para a gente. E eu queria fazer alguma abertura aqui. Queria falar algumas coisinhas mais burocráticas do que a gente vai fazer hoje aqui. Primeiro, eu quero falar um pouquinho dessa conferência. Do que a gente pensou quando a gente começou com ela. A nossa ideia é essa conferência se tornar um ponto de encontro internacional da comunidade. Não só das pessoas que estão aqui no Brasil, mas desenvolvedores de fora, pessoas interessadas, empresas de fora. A gente quer criar um ponto, assim como outras conferências pelo mundo. Elas são pontos de referência internacionais dentro dos países dela. A gente tem o plano dessa conferência chegar a ser um lugar como esse. Nesse ano, a gente já tem alguns palestrantes que não são aqui do Brasil. A gente está trabalhando nisso. E a outra coisa, a gente quer um foco muito grande em desenvolvimento upstream. A gente quer falar de Linux, a gente quer falar de todas as ferramentas do mundo GNU ou de outros sistemas operacionais rodando em cima de Linux. Seja Android, seja Chrome OS, seja o que aparecer por aí. Às vezes IoT também, algumas coisinhas. E o foco é o que a comunidade está fazendo, o que está acontecendo lá. Esse tipo de coisa, esses são os nossos focos. A gente também quer trazer as empresas juntas. As empresas que estão trabalhando com software livre, com open source, a gente quer trazer eles para a conferência. A gente quer ver o que eles estão fazendo com isso. A gente quer ver empresas que não estão mexendo com isso, que venham aqui também para aprender. Tem muita empresa contratando no mundo de open source hoje em dia. Aqui vocês vão ver algumas contratando, Profil Juntar, por exemplo. O que mais? A gente quer integrar pessoas novas nessa comunidade. A gente sabe que tem um monte de pessoa aqui que vê muito a comunidade open source. quer contribuir um pet ou outro, quer eventualmente começar a trabalhar com isso. Então a gente quer esse espaço aqui também. Não sei se todo mundo viu, a gente colocou lá fora uns adesivinhos pequenininhos aqui. Para a gente começar a se identificar. Eu quero começar a trabalhar, contribuir um pet. Tem um adesivo lá que é o laranja. Aí você cola no seu bed. Quem já trabalha com isso e quer ajudar pessoas, tem um azul. Eu coloquei um azul aqui e aí você procura a pessoa que está com o azul, pergunta o que ela faz, como ela começou, tenta descobrir. E o amarelo é para a gente assinar a chave de PGP um do outro. Quem tiver com a chave, quem quiser trocar, sempre peça um documento à pessoa. Eu vi uma conferência lá fora, achei, a gente achou muito legal a ideia e colocou aqui. E o quinto ponto é meio que isso tudo que eu estou falando. A gente quer criar esse ambiente para mais colaboração, mais contribuição dentro da comunidade. E a gente quer também ser o mais amigável possível, o mais receptivo possível. A gente quer ter uma grande diversidade dentro desse evento. Essas são basicamente as coisas que a gente está levando como missão da conferência. Um foco muito grande upstream, integrar a comunidade, integrar o mercado aqui e trazer todo mundo nesses dois dias aqui para se encontrar, para ter um happy hour mais tarde, para se encontrar, conversar e descobrir coisas novas. A gente tem um código de conduta no site. Quem não teve tempo, se quiser dar uma olhadinha. Tem algumas coisas lá, se você sentir que algum comportamento aqui dentro da conferência não foi legal, você pode procurar a gente. A organização está de trastar amarelo, você pode procurar qualquer pessoa. No site também tem o meu telefone. Vocês podem me ligar, vocês podem mandar e-mail para o e-mail de contato da conferência, que é o contacte.linux.net. Então é só procurar a gente, caso vocês queiram falar de alguma coisa sobre isso. A gente tem nossos patrocinadores. No Platinum a gente tem a Colabora, que está ajudando a gente. A gente também tem a IBM aqui hoje e a Vulcanet. São os nossos três patrocinadores Platinum. E depois a gente tem os patrocinadores Golds, que também estão ajudando a gente muito. A Profusion, a OpenSUSE e a Toradex. E no Silver a gente tem a Embedded Labworks e a ForLinux, que estão ajudando muito a gente também. E a agenda, acho que todo mundo já viu. Está aí, Linux DevBR barra Program. Tem agenda completa lá. A gente vai ter algumas das palestras em inglês, acho que está tudo marcado lá. Os nossos keynotes pela manhã são em português. Depois o keynote do Arnaldo e do Mad Dog vão ser em inglês. As outras palestras, uma track está em português, a outra está em inglês. E esse fato de a gente tentar trazer algumas palestras em inglês tem a ver com o que eu estava falando lá no começo. A gente quer criar esse ponto de encontro internacional. A gente quer que as pessoas de fórum comecem a ver. Vai ter transmissão no YouTube, então vai estar ao vivo. As palestras vão ficar salvas lá. As pessoas vão poder ver. E vai estar em um idioma que muito mais gente pode ver. Pode acessar o conteúdo que está presente aqui nessa conferência. Mais tarde a gente tem um happy hour. Todo mundo recebeu um voucher, pelo menos, no registro? Se alguém não recebeu, você fala com alguém do crachá amarelo aqui. No bar lá do B, mais ou menos umas... A gente deve acabar aqui umas seis e meia. Não é longe daqui. Acho que se alguém for a pé, tipo, há uns 20 minutos. Mas a gente pode se organizar com carona. Acho que quem estiver saindo, tipo, tiver com algum espaço no carro, pode ficar lá na frente do evento e juntar um número de pessoas e ir para lá. É uns 15 minutos daqui. A gente vai estar lá mais tarde, poder conversar bastante. Se você for colocar coisas na rede social, a gente tem essa hashtag aí, linuxdevbr. Use ela e a gente consegue ver tudo que está sendo postado, tudo que está sendo falado sobre a conferência. Telegram. A gente tem um grupo no Telegram para falar do que a gente, sei lá, que a gente tiver vontade. p.me barra linuxdevbr. Quem quiser entrar, tipo, lá a gente está conversando de algumas coisas interessantes lá. E um evento desse, tipo, dá um trabalho significativo, assim. Quem tiver interesse em participar, quem tiver interesse em ajudar, tipo, a construir essa conferência para os próximos anos, tipo, fala com a gente também, a gente está interessado, tipo, em ajuda. A gente está pensando, tipo, em começar a mudar de cidade, fazer cada vez uma cidade diferente. O ano que vem a gente não sabe direito ainda, mas a gente está pensando em ir para outras. Talvez Curitiba, talvez Florianópolis, ou a gente, quem sabe, a gente fique em Campinas ainda. Mas a ideia é, tipo, que comece, isso comece, tipo, a rodar o Brasil. E cada vez esteja num lugar diferente, num lugar interessante para a gente se encontrar. A gente está no RIC também. LinuxDev-br na Freenode. Quem quiser, entra lá. E é isso. Mas eu acho que eu tenho mais algumas coisas. Ah, é, no Coffee Break, daqui a pouco, para quem é vegano, tem um espaço aqui na direita, que está, acho que tem até o papel escrito lá, vegano. Corre lá que a comida para vocês está lá. E quem não for, tipo, por favor, deixa a comida lá para esse pessoal. Pode pegar um pouco, mas deixa a comida para esse pessoal lá. A gente separou um espaço lá para ter comida para todo mundo que quisesse. O que mais? Ah, eu tenho umas pesquisas que eu quero fazer para o ano que vem. Esse ano a gente está fazendo sábado e domingo. Imagina que, vamos pensar três possibilidades. Quinta e sexta, número um. Sexta e sábado e sábado. Sábado e domingo. Número um, número dois, número três. Quem preferia que a conferência fosse numa quinta e numa sexta? Ninguém, praticamente. Três pessoas, quatro. Sexta e sábado. Acho que sábado e domingo ganhou, né? Legal. Obrigado. Isso vai ajudar a gente a fazer a conferência no ano que vem. E quem pretende ir no Happy Hour hoje? Massa. O que mais? O que mais que eu tenho que falar? Wi-Fi. Todo mundo conseguiu usar Wi-Fi. Se vocês receberam um e-mail do Unicamp visitante, acho que quem não cadastrou o CPF no site, a gente não conseguiu mandar esse e-mail. Porque o sistema da Unicamp aqui, ele pede o CPF para a gente registrar. Mas tem um modo alternativo, que é você entrar pelo Facebook. Tem na rede Unicamp visitante. É só entrar lá. Ou você vai usar o login que a gente enviou para você, ou você vai usar, tipo, o Facebook. Alguém não conseguiu conectar, quer conectar. Aparentemente, ninguém. O que mais? Acho que é isso, né? Almoço. Tem no site. Acho que depois a gente pode jogar nesse grupo aí do Telegram, para onde estão os lugares de almoço. Mas a gente tem um post no site falando com... Tem um Google Maps lá com vários pontinhos. Aqui perto tem um restaurante muito bom que é o Aulus. Não é tão barato assim. Depois tem outros mais para frente, lá para o fim da avenida. A gente pode falar disso um pouquinho mais tarde. Mais alguma coisa, Jão? Carona para o almoço. Mesma coisa, carona para o bar. Junta lá na frente. Quem tiver carro, tipo, dá carona no pessoal. E a gente vai se organizando. O que mais? O que é isso, né? Arnaldo. Não sei. Falou Arnaldo. Beleza. Acho que a gente encerra a abertura por aqui. Agora é o Barbieri. O Dili também vem com você? O Dili está lá na frente. Então é você. Pode subir aqui. O Barbieri... O Barbieri da...